Olá pessoal, salve salve, aqui que faz Daniel Rato Tabela, de volta aos trabalhos e hoje começando mais uma série de vídeos que vamos estar fazendo em frequência no canal precisar se inscrever no canal, eu fico por dentro dos lançamentos hoje eu vou estar fazendo indicação para quem está assistindo o filme, saber como é a história da periferia um pouco da história do tráfico que rola nas ruas o filme Guns, surpreendido, o nome do filme é O Acerto de Bones a gente parou na 110, a gente tinha saído no 34, a gente teve um grande acidente, explosões e ficou dando fogo na história da periferia do mundo atrás a pensada estava lá gringando e aí, foi feio forte abraço